É por aí que a gente começa a tomar o caminho certo. Tá certo, a gente vai seguir com outros destaques e informações, a gente volta inclusive a falar da CPMI, dos atos do dia oito de janeiro, que deve ouvir na próxima quinta-feira o general Gonçalves Dias, que é o ex-ministro-chefe do GSI do governo Lula. A oitiva do ministro foi aprovada há dois meses, mas só foi marcada apenas nesta semana, depois de uma pressão por parte da oposição. G Dias foi apontado pelo ex-diretor da BIM como responsável por fraudar um relatório de segurança sobre os atos ocorridos no dia oito de janeiro. Saulo Moura Cunha também afirmou que avisou o general sobre a chegada de ônibus em Brasília e os riscos aumentarem. Vamos começar essa rodada com José Maria Trindade, que tem acompanhado cada passo, cada detalhe, cada avanço da CPMI, dos atos do dia oito de janeiro. E a gente também se lembra daquelas imagens que foram divulgadas de G Dias ali no Palácio do Planalto, em uma relação um pouco estranha ali com os manifestantes, né? Até parecia que tinha algum tipo de contato, né? Ele, sendo uma autoridade, deveria ter uma postura diferente, pelo menos naquele momento, né, Zé? O que os parlamentares devem perguntar? Pois é interessante, é que existem duas CPIs sobre o mesmo assunto, né? A CPI do dia oito do Congresso, mista, deputados e senadores, e uma CPI com o mesmo objetivo da Câmara Distrital. Nós temos aqui um sistema de governo diferente, que é o Distrito Federal, não tem deputado estadual, né? Tem deputado federal, tem senador e tem o deputado distrital, que é um vereador. Então vamos, com muita boa vontade, dizer que os distritais são, na verdade, deputados distritais, que é estaduais e vereadores. E o governador daqui é uma espécie de prefeito. Tem lugar de prefeito e governador do Distrito Federal. E a Câmara Distrital, que seria a Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores, tem uma CPI sobre o dia oito. E que está lá na frente, nas investigações, e será até prorrogada. Já está pensando em prorrogar e chamar os oficiais da Polícia Militar, que foram presos aqui, acusados de omissão, no dia oito de janeiro. E lá no Congresso Nacional, que está acontecendo, é uma disputa política muito grande. O Marcos Rogério, senador, apresentou um requerimento mostrando que não se deve apenas atirar no ex-presidente Jair Bolsonaro, quebrando o sigilo dele, investigando essa história de relógio de presentes. Que ele quer também, se vai investigar Jair Bolsonaro, saber dos presentes que foram dados a Lula, a Dilma, a Temer, onde estão os presentes e se eles foram devidamente registrados. Esta é a realidade. Existem relógios que Lula ganhou, simplesmente colocaram no braço dele. Não houve catalogação, segundo dizem aqui, várias matérias mostrando exatamente. Eu preciso saber onde estão os presentes. Então, essa CPI do Congresso Nacional está perdida em disputas políticas e talvez não seja nem prorrogada. A ideia inicial era da oposição, mas depois o governo entrou e dominou o plenário, viu? Ô Zé, você que está em Brasília, é verdade que o Lula comprou os presentes que ele recebeu, que ele indenizou a União, é verdade isso ou não? Eu não sei, não tive uma comprovação disso, né? É, a ideia do... Olha só, eu vou voltar lá no José Sarney. José Sarney sempre teve uma ideia diferente de institucionalidade, de pragmatismo institucional, e ele levou para o Maranhão todos os objetos que ele usou, inclusive o carro da presidência da república. Ele queria fazer um mausoléu do Sarney. E lá no Maranhão tem tudo isso, né? E o Lula tentou imitar a mesma coisa. Estou te dizendo da intencionalidade. Estou te dizendo, né, que sejam inocentes, não. Estou te transmitindo uma ideia. Então, veja bem, lá do Sarney, o carro da presidência que ele levou, os objetos de presentes, os objetos da presidência que ele usou. A ideia dele é fazer um mausoléu do Sarney. Ele achou que ia morrer rápido. Está até hoje vivo aí. E Deus ajuda que ele continue vivo, eu torço por isso, né? Então, assim, veja bem, qual é a diferença? Você vai medir a intenção? É isso? É que a minha curiosidade, rapidamente, é só o seguinte. Quem fez a avaliação? Se é verdade que ele indenizou a União por esse presidente? Quem fez a avaliação? E como é que ele pagou? Porque também se pagou com o dinheiro que recebeu das palestras do Odebrecht, eu acho que a gente continua com o mesmo problema, não é não? Da mesma origem, né? Pois é. A gente vai só fazer um ajuste no microfone do Zé Maria Trindade, o áudio um pouco entrecortado. Cristiano Beraldo, as expectativas para a nova oitiva de G-Dias. E é importante, justamente, confrontar as informações que foram compartilhadas pelo ex-diretor da BIN, que falou justamente sobre aquela fraude no relatório e também os avisos que foram recebidos por G-Dias, né, Beraldo? Olha, a gente tem claramente a visão de que a informação sobre risco de invasão, talvez não com os detalhes daquilo que a gente viu acontecer no 8 de janeiro, mas de que muitas pessoas iriam à Praça dos Três Poderes, que poderiam forçar ali as grades. Isso tudo, me parece, que está claro que essa informação circulou. Gonçalves Dias é um general. Não pode alegar que, quando assumiu o ministério, encontrou ali uma equipe, que era a equipe do governo Bolsonaro, porque houve um período de transição. Você não pode justificar isso. Sobretudo um general que passou a sua vida no Exército dependendo de tropa. Então, se ele chega ali, ele que já tinha intimidade com essa estrutura do poder, ele chega ali e não consegue, em dois meses, fazer as substituições necessárias, trazendo pessoas da sua estrita confiança? Claro que consegue. Então, justificar, ah, porque as pessoas que estavam ali ainda eram do outro governo, os subalternos é que fizeram corpo mole. Isso não vale. Depois, a gente tem o fato de que, diante do acontecido, ele próprio esteve lá pessoalmente e, pelas imagens que vazaram, não exerceu nenhum papel de comando contra os invasores que lá estavam. Ao contrário, partiu para a confraternização, quase levando água, enfim. Ali, pelas imagens, parecendo ali, desnorteado, uma barata tonta, mas muito tranquilo do ponto de vista de ação. E aí eu fico pensando o seguinte, eu sou muito apaixonado nas coisas. Sou apaixonado pelo Brasil, defendo o Brasil com tesão. E aí, como é que pode um general do Exército Brasileiro, que fez os juramentos que fez, que eu não fiz, eu sou um civil, mas ele vai ali, está no prédio da Presidência da República, vê aquela esculhambação, coisas sendo depredadas, e não vai para cima? Cadê o vigor? Cadê a fibra dos nossos generais? Não é possível que esse tipo de comportamento seja aceito no Exército Brasileiro. Ora, não, mas eram muitos, dane-se, eu não vou aceitar que entrem na minha casa. Podem ser dez, eu vou perder, vão me matar, que matem. Mas eu vou morrer brigando por aquilo que é meu. Então, esta figura, general Gonçalves Dias, tem muito a dizer. Mas, obviamente, Caneto vai à CPI, com uma decisão que certamente será concedida a ele, que permite ele ficar calado, vai falar o que quer. Vai esclarecer alguma coisa? Não vai. Porque está ali, foi parte do governo Dilma, foi parte do governo Lula, e não vai se colocar numa posição de revelar a absurda e flagrante omissão que o governo federal, com as suas tropas ali, as suas forças de proteção institucional, cometeram naquele oito de janeiro. Vergonhoso. Agora, vamos chamar a atenção da nossa audiência para a enquete do dia? Publicada no portal da Jovem Pan News, jovempan.com.br. Se você puder, entre agora. Você vai ficar muito bem informado, vai assistir aos vídeos do programa Os Pingos nos Is, dos outros telejornais e programas, e também os textos dos nossos articulistas. A pergunta estampada no portal é a seguinte, um presidente da República, que é contra armas, deve ter segurança armada? Mais de mil seiscentas e quarenta pessoas entraram no portal, votaram, e o score parcial é o seguinte, noventa e quatro vírgula setenta e sete por cento disseram que não, o presidente não deve ter segurança armada, já para cinco vírgula vinte e três por cento entendem que sim, são coisas distintas, ele precisa ter segurança armada. Obrigada, agradeço a quem participou, mas reforço o convite, jovempan.com.br. Valeu pela audiência. Seguimos com as análises dos nossos comentaristas, o retorno de G. Dias a CPMI dos atos do dia oito de janeiro, certamente ele será confrontado, Roberto Mota, justamente por conta da informação que foi compartilhada pelo ex-diretor da BIM e disse, com todas as letras, que G. Dias sabia do risco dos ataques, Mota. Eu vou voltar ao comentário que a gente fez há alguns minutos atrás sobre a responsabilidade que a mídia deve ter quando comenta, quando cria narrativas. Eu acho que a história, existem várias explicações possíveis para a atitude do G. Dias. Só ele sabe porque ele agiu daquele jeito. Os eventos do oito de janeiro são, eu acho que a gente pode dizer isso, eventos surpreendentes. Embora haja uma grande semelhança com o que aconteceu nos Estados Unidos um ano antes, no 6 de janeiro de 2022, quem se debruça para examinar o que aconteceu num país e no outro, às vezes fica impressionado com as semelhanças. Mas só o G. Dias sabe por que ele agiu daquela forma. Eu acho que há pouca esperança que a CPMI seja o melhor veículo para se descobrir a verdade. E eu acho que o mais importante disso tudo é a gente chamar atenção para assimetria de tratamento. por que algumas pessoas são tratadas com rigor extraordinário, já se assume previamente que elas tinham alguma culpa e má intenção, e outras pessoas, e a outras pessoas se dá o benefício da dúvida, que é o que todo mundo deveria ter. Então, eu acho que é isso que vale a pena chamar atenção nesse episódio. Pois é, Zé Maria, inclusive várias pessoas comentando sobre essa nova oitiva, dizendo que no conjunto de indícios de omissão de autoridades, há muitas digitais de G. Dias, inclusive em relação àqueles relatórios que foram produzidos, e que as informações indicam que G. Dias teria pedido, inclusive, para retirar o próprio nome do relatório que foi enviado ao Congresso Nacional. É a arrogância do poder que produz esse tipo de procedimento, né? Um general, quando ele chega a esse posto, ele passou por um longo caminho. Eu costumo dizer que essa história de que os militares ficam marchando indecisos cordões nos quartéis, isso é obra de um poeta, que tem essa licença de poeta, mas que não sabe a realidade. Para se chegar a oficial do Exército Brasileiro, eu preciso passar por provas que desafiam a sensibilidade humana e física, né? E também mental, porque tem que estudar demais e fazer também muito trabalho físico, mas é muito mental. Para se chegar a general, então, é uma peneira, um funil, que vocês não tenham a ideia, né? Para se ter uma ideia, só existem 17 generais no Brasil, né? Então, é um funil muito grande. Então, a gente tem uma ideia, e é verdade, de que um general é um ser humano especial, porque passou por tudo isso. E eu convivi com o G. Dias, e o tinha como uma pessoa de grande competência, de uma grande sabedoria, porque cuidava da segurança institucional da presidência da República. Quando a gente vê aquela indecisão num campo de batalha, porque aquilo ali era um campo de batalha, sem saber realmente o que estava acontecendo e para onde ir, isso nos desnorteia e tira um pouco ali da nossa, vamos dizer, da nossa crença no que poderia acontecer. O próprio Lula demitiu o G. Dias, numa demonstração de que ele também não ficou satisfeito com o que viu. Se não, ele tinha defendido o seu general. Ele tinha guardado o seu general. Não quebraram porta do Palácio do Planalto. Nos impressiona que seria tão fácil chegar ao terceiro andar, ou seja, na instituição presidência da República, com tamanha facilidade. Agora, que o general comandante estivesse lá, perdido no campo de batalha, isso assusta muito mais. Ele deve, sim, explicações, detalhes e saber por que ele fraudou um documento público. Um relatório destes é um documento público. Eles não estão ali brincando. A gente falava agora há pouco nos salários e nas vantagens dos servidores públicos, toda a justificativa para isso, para a estabilidade, aposentadoria integral, paridade salarial, enfim, essas pérolas que o ser humano comum não tem, a grande justificativa é de que eles estão a serviço do país. Ou seja, todos que estavam ali não estavam de favor e não estavam prestando uma solidariedade. São pagos para fazer aquela defesa. é a profissão deles. Então, assim, cobrar deles essa defesa é o mínimo que podemos fazer, o mínimo do mínimo. Ele está devendo, sim, explicações sobre isso. Pois é, a gente vai seguir aqui...